Bom dia pessoal, tudo bem? Eu quero mostrar para vocês as falhanópolis que já abriu. Só tem dois botãozinhos para abrir. Gente, olha que coisa mais linda. A branca também, já abriu. Até já tem um aqui, secou. Mas ela já abriu por completo. Ela deu seis botões. Essa daqui, ela deu um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis também. Olha o tamanho. E essa daqui, ela deu seis, só que, como vocês estão vendo ali, já tem abortado uma aqui. E aí, agora, abriu essa daqui primeiro. Foi a primeira de todas a abrir. Aí, já está murchando. E aí, o botãozinho aqui, ó, da pontinha, agora também já abortou. Não sei se... Não sei por que acontece essas coisas assim, mas... Ah, eu entregue para a natureza, porque é coisa de Deus, né? Só de olhar, assim, para essa belezura toda, já fico grata a Deus por ela ter dado umas flores. Tão linda dessa. Pessoal, assim, ó, o certo, eu estava anotando, porque assim, o ano passado, quando elas deram flores, eu coloquei... Quando começou a dar o botão, eu coloquei elas para dentro. E aí, as três que ficou... Que daí eu tenho essas três desde o ano passado, né, comigo, que eu cuido. E aí, desde o ano passado, quando eu botei dentro de casa, a duração da flor foi maior. Aqui, como a gente molha e, né, e pega água na flor e tudo, aí durou menos. Porque pode ver, ó, era para estar aberta, mas essa aqui foi a primeira de todos que abriu. E aí, pegou água, olha aqui, ó, ó. Tá vendo? Daí vai murchando, murcha mais rápido. Essa aqui está até perdendo uma folhinha aqui, ó. Mas já deu essa daqui, então é natural ela descartar sempre a mais velha, né? E essa aqui, ela é duas hastes, ó. Ó, tá vendo? Ela tem uma haste aqui e outra aqui, ó. Só que daí uma haste caiu em cima da outra, mas essa haste aqui... E ela não é lá, aquela orquídea, não, mas... Viu? E é só com água. Eu molho ela naturalmente, depois, uma ou duas vezes por semana, quando eu vou usar arroz, e que é arroz integral, dou preferência pelo arroz integral. E aí eu jogo, borrifo água de arroz nas raízes, nas folhas, e deixo. E aí no outro dia eu molho normal, elas absorvem ali, e elas ficam assim. Elas gostam da água do arroz. Essa daqui estava quase morrendo. Estava só com aquele broto ali mais velho. Esse aqui, ó. E aí agora soltou vários brotos, ó. Eu tinha tirado as folhas secas, tudo, ela estava com o broto mais velho de todas. Depois foi soltando brotinho, brotinho, ó. Tá a coisa mais linda essa aí. Eu acho que o ano que vem daí, já no inverno, já vai começar a florir. Por fé em Deus, vai florir. Bom, pessoal, eu falei pra vocês, quando tivesse aberto todas as orquídeas, eu ia mostrar pra vocês. Né? Tá aqui. Essa benção de Deus abriu. E é isso. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a todos, e até o próximo vídeo. Tchau.